Olha, conseguirmos, como é óbvio, uma passagem de eliminatória com maior ou menor dificuldade, contra uma equipa que também é uma equipa da Primeira Liga, também tem o mesmo objetivo, sabemos que é um jogo onde só há um desfecho, que é uma equipa a passar, vamos tentar fazê-lo e que sejamos nós a conseguir, temos efetivamente alguns jogadores que estão condicionados ou lesionados, ainda hoje acho que perdemos o Leão, que sentiu o Alimador na coxa e muito provavelmente estará fora também, são condicionalismos, mas vai quem está bom, quem está bom é que vai e temos o que temos, sem lamentos porque não vale a pena, confiar naqueles que estão disponíveis, acreditar que a sequência, na sequência irá ser boa, depois de uma vitória, procurarmos dar também continuidade em termos de resultados bons para que a equipa cresça também em termos de confiança e estamos otimistas, sabendo que essa é uma eliminatória que provavelmente será muito equilibrada, num campo onde já defrontamos, contra uma equipa que está a fazer um bom campeonato, mas a certeza de que vamos procurar fazer uma boa prestação e com ela conseguir passar a eliminatória. Naturalmente que sim, não foi um jogo que nos agradou, que era um pessoalmente bom resultado, e mesmo em termos de exibicionais, acho que temos uma primeira parte não muito bem conseguida, não foi uma boa primeira parte, portanto há que retificar, tirar relações, já o fizemos, já analisámos aquilo que precisámos de fazer para o jogo e, como disse, acho que temos um grupo de trabalho que está neste momento muito ciente daquilo que é preciso de sermos mais pragmáticos, sermos mais objetivos, reduzirmos o risco e com esses itens aliado à qualidade da equipa também e à capacidade que a equipa tem e já o demonstrou em conseguir criar oportunidades e uma dinâmica de jogo boa, um resultado, o resultado que nos permita, seja ele em ultimo extremo máximo, penaltis, ou prolongamento, ou se preferência nos 90 minutos, conseguirmos passar, porque é importante para nós a Taça de Portugal, é um objetivo também para o do clube chegar o mais longe possível e nós vamos procurar passar a esta eliminatória, como disse, será provavelmente muito equilibrada, mas queremos levá-la para o nosso lado. São jogos diferentes, as equipas podem até apresentar uma ideia de jogo idêntica, mas são jogos diferentes, basta que haja um golo para que tudo se modifique, um golo inicial, aconteceu um golo já na parte final do jogo, portanto as equipas sabem que existe, o final do jogo não termina, se terminar aos 90 minutos, se terminar empatado o jogo não acaba, portanto é um jogo que tem características específicas, existe possibilidade de uma quarta substituição, existem um conjunto de itens que são diferentes do campeonato e que nós temos que estar preparados para elas e sabemos disso, e vamos ao máximo tirar proveito daquilo que são essas possibilidades e também a possibilidade de nós, como disse, num primeiro momento, podermos levar de vencido logo nos 90 minutos a equipa de Santa Clara, que nós respeitamos, que sabemos que tem também capacidade de resposta, mas que queremos, como é óbvio, trazer para Chaves a passagem da eliminatória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL